Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Tá baixo? Alô? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas você tá ouvindo? Tô ouvindo. Alexa, dá uma mensagem pra Zanfas. Ah, Zanfas, não diga isso não, Zanfas, não tá baixo não, pô. Sim. Tá baixo, Zanfas? Tá. Tá baixo aí, Zanfas? Tô ouvindo aqui, ó. Zanfas, não vai cair aqui, ó. Não cai no contrato, Zanfas. Cai no bagulho de munição. Nossa senhora. Hã? É o Itatirerai. Alexa. Cadê o Vitor? Oi. Vitor? Um para Zanfas. Abaixo, Vitor. De Victor Fernandes. Vitor? Cê tá me escutando? Tô ouvindo. Tá baixo aí? Tá baixo, véi. O pior é que tá baixo. Tá baixo da... Um pouquinho, Sovagem. De boa. Qualquer de tudo, daqui a pouco eu vou dormir. Eu percebi que meu fóssio tá alto pra caralho, véi. Binho, você é bom, Binho. Ficai em cima de vocês aí, Vitor. Eita, rapaz. Acabatava na sombra aqui, eu nem ouvi ele. O cara me derrubou de lado, Fred. Vai pro lado, Vitor. Vitor, olha pra mim, Vitor. Vitor, ô. Aonde? Aí, Vitor. Você morreu por causa de pistola, Vitor. É... Acabou a bala na hora do teu tempo. Cadê o Zampa? Zampa, tá baixo aí? Aqui tá baixo, mas eu tô ligado com o som, né? Os altos... O Vitor tá ruim. Por que o Zampa não caiu com os amigos, véi? Ah? Por que o Zampa não caiu com os amigos? Não, mas dentro da Rocks eu não durmo não, pô. Você toma energético pra dormir, Vitor? Caralho, o Binho, sabe por que o Binho, ele baixou a minha voz? Porque ele levou flag, véi, no vídeo do YouTube. Ele fez isso aí. Tá vendo aí, véi? Tá vendo aí, véi? Tá vendo até onde você vai pelo dinheiro? Você tem muitos amigos. Tá vendo aí, véi? Pelo dinheiro, você tem muitos amigos, véi. Não botei tu não, cachorro. Cara, é bom rir, véi. Não, mas imagina ele ficar dando flag com os amigos no YouTube, assim, por nada, porra. Corrada dele, Vitor. Cara, é, já tenho o vídeo. Fudei porra, sou eu, eu mudei! Ele gosta de flag, essa daqui dá flag da porra, véi. Ai, uuuuh. O que é isso? Atera Twitch dá. Tá me banido. Ai! Que que é isso? Sai daí, Vitor. Abaixa aí. Abaixa aí Fiscou alguma coisa aqui agora ou eu tô maluco também? Pera aí, ô Patrinho, calma meu, pensei que tem amigo aqui O que é que vai explodir agora, eu tô maluco? Não, hoje tem tudo aqui, menos amigo Não, amigo aqui eu não acho que tem Zanfa, amanhã tem cassinar de os amigos ou o melhor negócio? Esse cassino amanhã vai dar uma bagunça Amanhã não tem, né? Vai cheado mesmo, vai cheado mesmo Vai cheando, vai cheando Eu só quero, eu só tenho medo de chegar na cassinar e a gente tá baixo Não, mas ele tá baixo Tem que ouvir, né, o pessoal Mas se tiver baixo, o que faz? Se tiver baixo Tem que aceitar, né? É, aham Não tem? Vamos comprar um peixe de sangue, peixe de sangue Tá Oh 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 Aham Oh Biô Bimbs Boa Vamos atacar quem, hein? Biô Os amigos, os amigos aqui, os amigos não chegam até agora meu burgo Tem que comprar o faba Tem que comprar o faba Tem que comprar o faba E a hora, minha irmã Com nada do burgo não chegar, cara Biô Biô, tu pediu um burgo agora há pouco, velho Passou mais tempo pedindo um burgo do que outra coisa Pois é, velho Um parceiro todo pedindo um burgo Live de pedido Aburral Biô Todo mundo querendo Ó, esse cara vai voltar, papai Biô Ui, toque aí Tu vai botar os amigos por causa do flag? Não, bó Não, não tá botando não Por causa do... Não, só baixei o seu pouquinho Porque eu tava tentando pedir uma comida E quando você tava botando PCC aí O pior que é PCC mesmo Olha aí Olha aí Vamos acabar, né? Vamos acabar, né? Caramba O Zéfi tava me dando Tô tão rápido atirando na perna, velho Tá baixo aí, né? Tá do jeito Tá aqui, tá baixo, velho Não ouve o cara chegar Ai, Moisés, Moisés Tava a bandeira Salva nóis, Moisés Salva nóis Salva nóis, Moisés Ai, tô pegando dinheiro aqui, Biô Tu tá com 22 mil, filha da puta Biô Ô, Biô No bairro Nós é o quê? Nós é amigo Binho Oi Concentra Pra... 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 Tá Tá... Mas... É... Tá... No momento eu tô moço, né? Mas... 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 No momento eu tô moço, mas... Vamos concentrar aqui, né? Vai ser um bloco de carnaval Concentra mais de um saco Biô, eu tô sem dinheiro, Biô Biô Vai tomar no cu pra eu tacar o 30 mili Ligou com pausão, porque tá baixo O cara tá vindo ali da loja, Vitor Tá, né? Não, 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 não Vai dar dinheiro pros outros não, Moisés Tu não é ruim, Moisés Moisés Atenda suas limitações, Moisés Não tem ninguém, cara Aí, vai-se embora Tá vindo coisa Compa lá, vai 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 Não dá direito Ai, tô se pera, ganha Ó Bitر, pera aqui, ó Trem, tr Só quero Três, tr Três, três Três Trem Três 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 Tá casada, Vitor. Aqui, vim. Arruda aqui, vim. O que é, vim? O que é, vim? Arruda aqui, ó. Oxe, vim tá acelerando o quê aí, véi? Vim. O Moisés tá doido? O Moisés tá é mútuo, pô. Não é mó viagem chegando aí. Vim de carreira. Vim, vim, vim. Já foi já, aí. Cadê o cara lá, véi? Tá vendo ainda, ó. Moisés, cadê os cobrados? Bihouia. Pó, 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 pó. Quando ele foi pro lado de lá, ele vai saber que já jogou com aicias, né? É, caralho. Satanás e eu buscão o Moisés, né? É, Satanás e eu cobrado. Eita porra! Já foi, já, né? Abaixo. Abaixo, Isa. Tá meio baixo, mas tô conseguindo, né? Pera aí, vamo lá Queria pegar o logo, pegar aquela sniper, Zanfa, tá ligado? Fizer aquela play doida, deixa pro... Nossa, nós tá preso aqui, Vinho Eu vi E agora, Jesus? Macaco aqui pra gente fazer um rolê aqui Ó, matei um lá, tá? Eita, corre aqui que deu merda! Pega esse veículo Veiculaço aí e... Zanfa! Caralho, mano... Fala alto! Tá baixo, né? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó Tô aqui, tô aqui, ó Pera aí, tô aqui chegando no esporte, vamo lá Vamo pro rumo da casada ali, pega o Moisés Moisés! Zanfa! 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 Pera aí, Bio, tô matando o cara aqui, Bio Bora! Bia! Bora, Bia! Bora! Aqui atrás, aqui nas coxas, ó Caralho, não me tira, véi Boa! Boa! Cadê os cara? Boa, né? Joga bala, joga bala pra mim O que é assim? Ô, Zanfa! Falta alguém! Falta alguém aí não, né? Bio! É essa aí! Bio! Ô, Zanfa! Tá, 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 tá no ouvir Mas eu acho que tá ficando baixo, meu ouvido Viu? Zanfa! Tô com você, hein? Zanfa! Ô! Cadê o Win? Não, o Win da Flag O Win da Flag vai reclamar e me multar Não! Ele fala de monetização, mas ele corta a mesma dele e reclama de mim, filha da puta! Mas você não usa 45 mil tipos de faixas diferentes de áudio que seriam capazes de separar isso aí? Mas aí é porque eu não separo não, Zanfa! Se eu tirar o momento bonito da live, a galera não vem pra cá, entendeu? Caralho! Pra galera saber o que é que acontece aqui, Zanfa! A gente não pode mascarar o que a gente é, na nossa verdade, né? Não em troca de valores! Existem outras maneiras da gente agregar valores! Vitor, por que que você tá falando? Tipo assim, de pessoa séria, tá ligado? É, do Win da Flag pra isso, tá ligado? É, meu irmão! Pensei que tava baixo! Pensei que tava baixo! Pensei que tava baixo! Parece que tá fazendo trabalho na escola, sabe? Chegou na frente do professor e tá lá Por que as mitocôndrias? Foda-se, meu irmão! Fala direito! Pensei que tava baixo! Pensei que tava baixo! Eita! Que mitocôndria! Pensei que eu vou fazer! Que banido que o moderador tava com um remontado lá! Ah! Você diga, a Bia não tá lá não! Que a Bia gosta de banir o povo! Como é que ela não baniu ninguém? Mas a Bia, como que que foi que deu mod pra Bia? Sei lá, acho que deve ter tido como colossal! Aqui eu dei mod há muito tempo! Já tirei mod dela umas 10 vezes também! O seu erro é esse! Acreditar nela! Mas no Zanfa eu só briguei mediante ameaças aí. E agora? Tá baixo aí? Tá baixo. Vou comprar um body desse aqui, lá pra casa. Ô Binho, dá um pouquinho desse dinheiro aí, Binho. Depende. Binho. Dinheiro, Binho. Binho. Dá uma mão. Tá querendo mesmo? É só um pouquinho, não é todo não, velho. Pega um pouquinho aqui. Eu tô morrendo. Pensa se tinha alguma coisa pra aumentar o... O volume aí, né? O volume. Entendi, né? Tem um negócio livre de gel, ele aumenta o volume. Tá baixo. Tá baixo. Tá baixo aí, Fábio. Tá baixo. Tá baixo aí, Fábio. Ô Binho. Ô Binho. Ô Zanfa. Ô Zanfa. Oi. Tá bom. Tome no cu, ok? Tá bom. Tá bom. Ih, tem bala aí, velho. O seu amigo tem bala? Tá bom. Tá bom. Já vou avisando. Vou comprar uma caixa de munição. Tome no cu. Ué, bom demais, Binho. Não confio em você, velho. Não, velho. Vou comprar uma máscara só pra gastar dinheiro. Ah, tomar no cu, meu irmão. O que compra tem gastar. Aperta o Victor Fernandes. Pega um van. Fala de modo de mim. Pouco levanta. Eu nunca falei. Nunca falei modo da Binho. Eu falei a verdade. Foi uma boa escolha ter colocado ela como modo. Ela só não é modo aqui porque a vaga de moderador já tá cheia. Tá, bicho mentiroso da peste. Você ouviu isso? Aê, ajuda. Binho. Bicho é muito fácil, cara. 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 O cara aí. Vou ter que demitir um monte. Eu quase demitei a B de novo hoje, tá ligado? Eita. O cara aqui. Não é amigo não. Caralho. Atrás, Victor. Atrás, viu? O cara tava dono da casa, cara. De doze, bicho. Cara, não é porque eu tava cego. Eu tava distraído, porra. Aí... Pô, o cara tava morando na casa, porra. Como é que é? Os Zanfos lá, os caras. É caseiro, né? Como é? É casinha? Você pegou o morador aqui? Morador. Morador. Morador de doze. É aí, Zanfos. Morador tava aí. Eu matei o morador. Eu matei, eu matei. Matou? Nossa, eu cago aqui, velho. Da onde botou isso? Hum, no cara é bom. Que é essa arquidro eletrica, né, meu amigo? Não é bem mesmo, viado. Parece que era zoeira. Caralho. É muito fácil sobreviver de sniper, cara. Eu tava brigando, tava no combate, Zanfos. Você tava que nem uma vagabunda aí. Então, porra. Isso aqui é o duro. Zanfos, culpa nois, ó. Tem dinheiro, Zanfos. Ué, tá cheio de cara lá. Tá, né? Vai pra outra loja, Zanfos. Zanfos. Eu tenho dinheiro, Zanfos. Zanfos, Zanfos. Oh, Rã, Zanfos. Fenec feia e arma feia. Zanfos. Oh, Rã, Zanfos. A bobão do pneu entrou que sai do capu, velho. Isso aí é besteira demais, pô. Zanfos, vai lá. Ele é o Zanfa Senegal e tá baixo. Isso aí é boa, Zanfos. Zanfos, o vinho é quem tem mais dinheiro. E o dinheiro, olha os caras. É o Zanfa e o amigo, Zanfos. Comprar amigo, Zanfa e o SMzinho. É, deve comprar mais um. Tã, 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 tã. Joga o dinheiro na loja pro vinho. Comprar o amigo. Bora, vinho, amigo. Comprar o SMzinho. Comprar na loja, menino. Joga o dinheiro na loja, vinho. Zanfos, zanfos. Zanfos, zanfos. Zanfos, zanfos. Que dinheiro na loja, Zanfos? Que dinheiro na loja? Cadê? Zanfos, Zanfos. Zanfos, Zanfos. Zanfos, zanfos, zanfos. Zanfos, zanfos. Zanfos, zanfos. Zanfos, zanfos, zanfos. Zanfos, zanfos, zanfos. JÓFOS, zanfos, zanfos. Zanfos, 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 zanfos. jchio. Comprar eu, comprar eu. Comprar eu, comkam. consolidate. Tem que chegar. Vou chegar... いうou linda láES do AKB 정도. Cante an quelja. Deixe desse. Joga o jogo dele, joga o jogo dele, joga o jogo dele. Joga o dinheiro. A carta tá chegando. Cadê o dinheiro? Tá na lote. A carta chegou, acho que já teve. Oxi, jogaram grande. Eu comprei feito. Ah não, velho. Tem inimigo aqui, cara. Com a zoada da peste dessa, quem sabe, cara. Vocês ficam aí, Zé Gostinho do caralho. O cara sabe os caras tudo aí, meu irmão. Vai tomar no cubo. Olha se tem algum hero aí no chat. Bora aí. Queria comprar mais de você. Pô, Jesus. Obrigado, velho. Tem um cai daí. Ele é o Zanfinha, meu amigo. É o Zanfacenega. Os amigos tá mortos. Os amigos tá mortos. Os amigos tá mortos. Os amigos tá mortos. Bora. Bora. Joga o dinheiro aí. Joga o dinheiro aí pra comprar o moça. Com o bubinho. Com o bubinho. Com o bubinho. Vai, vai com o bubinho, viado. Joga demais. Joga videogame pra caralho. Pai, vai com o bubinho. Eu não sei o suficiente, mano. Um, dois, 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 dois. Um, dois, três. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois. Tem placa aqui, viu? Não, não vai, não vai, não vai Rapaz, quebraram os zampas, véi Ó a Bianca, a calcinha aqui, viu? Zampa, ô gente Menino, que isso? Vai ficar aqui mesmo? Os botes chegando? Simbora, simbora, simbora Ó fazendo aquela play 2 do caralho, véi Porque não tem um botão aqui Pra poder ver o placar, véi Aqui, Pia, ó pra aí, véi 200 e dano BIO, 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 BIO Calcinha Você matou e veio pra lá, viu? Vamos aí, BIO BIO, 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 TANGA, TANGA, TANGA TANGA, 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 TANGA Cadê, cadê, cadê? Ó Solto Alледo Opa Vai ficar É T everywhere O � O que é que ele está no ataque de morteiro aqui, velho? Vocês estão vendo a gente já, é? Matou o Expedito, velho. Matou o Expedito. Mamma mia, mataram o Expedito. Não acredito. Zafa. Zafa. Oi. Abaixo. Vamos ver, Guilherme. Vai tomando, vai tomando. Bora, Zafa. Vai botar o nosso amigo aí, né? Hum, vai botar o nosso amigo. Zafa. Oi. Ô. Ô, ô. Zafa. Oi, eu estou aqui. Bora. Bora, né? Bora. 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 Atenção, chegou a chatuba, é a patina de sexo, eu sou amigo animal. A chatuba de me esquisar, tu gosta de sexo normal. Moleque, o brevoi, primeiro o sexo normal. A chatuba de me esquisar, tu gosta de ser normal. Andamos de resto, viemos pegar, moleque. A chatuba de me esquisar, tu gosta de ser normal. Ó. Isso aí é árvore, ó. E nunca come fico, e depois come xereca. Manda, capaço, é o bonito escareca. Bora, Zafa. Bora ali, atrapalha com esse cara. Por que que parou, desceu do carro, Zafa? Zafa, por que que você desceu do carro? No meio do aberto, seu maconheiro. Pe quatro? Sua com Lesson. Saça. 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 eles são meio assim sensível né ele vai na frente né e aí pega e bota é o maior de tudo é o pior de tudo é o cara não morreu é uma vida muito boa não é de nada zafa você tá bem aí? tô bem aqui tranquilo aqui tá em perigo não esses misto caindo aí tá tranquilo? não é só você passar no meio deles é né mas Zafa você tá meio baixo aí né aqui tá baixo vai passar no meio deles não faz vou morrer aqui ui pera aí pô tá brigando vai dar tempo não Binho corre Binho CIDING UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII colocado dentro do zafa socorri zafa ah valeu pela ajuda mas o cara não matou os zafa não quis matar velho o cara não quis matar os zap tem alguém aí atrás de nós binho tem alguém atrás de nós vindo gays vindo gays vindo gays tá grave a situação ó turnar 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 Eu ia falar que eu não ia ouvir nada não, mas tem como... Ai, filho da puta! Tá bom, tem um carequinha, viu, Flávio? Eu sei. Deixa ele ainda, guys. Olha lá, olha lá. Marca ele, Zampa. Não consigo mudar pra frente. Olha lá, olha lá. Tá longe pra caralho, Zampa. Aí, é do seu lado, porra. Já morreu, Bruno. Não consigo mudar de câmera, véi. Eu quero despedir. Eu vou te chamar, pô. Merdi, sã. Parra, que gai chato, p***a! É o Gai, Pinho, corre, Pinho! Eu dei, eu dei! Vim, ô, bi, ô, bi, ô, bi, ô. Também, né? Vim, ô, bi, ô. ists e vai pra saí aqui ó corra do ponto Olha lá Guafabo vai 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 vou vir O Zianomami, Pinho, vai comer sua carne Caralho, velho Vai, 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 Pinho Vai, entra naquela casa que eu marquei É sua única chance, vai Você marcou a pedra, viado, aqui Não, não, marque aí, ó, essa casinha Banheiro, banheiro Essa? É, entra aí dentro Entra Fecha a porta, fecha a porta Vara aí, vale, Pinho Pera aí, pera aí Ah, tá, vara a tia, não entendi Por que esse cara sentou em mim Ó pra aí, velho Caralho Devia ter deitado no chão Me deu tempo, velho Eu ia fechar a porta aí, pra não entrar a poeira Ie, 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 ie Iarei, iaru, arei, iaru Odaka damara, ponta na cara Ouvi do Doi de cabeça já, velho Vai, eu quero saber onde é que tá meu sanduba, bicho. Isso aí é besteira. Já é quase meia-noite e sanduba da peste não vem, meu irmão. Vai se fuder. Abaixa aí, vou agatizar o meu neguinho. Se a peste mandou eu ir pra uma casa de taipa, velho. Tinha dois barbeiros que eu não entrei lá. Dois. Zafa, tá baixo, Zafa? Você vai escutar um cara que nem ouvindo, tá, velho? Foda mesmo. Mas ninguém tá ouvindo aqui, não, Vitor. Não é só ficar na mesa de sol, não. Não, meu irmão, é o DJ na cama, meu irmão. Vai tomar no cu, pô.